Oi, oi galera, estamos aqui de novo pra jogar Batman E, é, de novo, sou filha do Marcos, pra quem não me conhece, Melissa Já gravei um vídeo aqui no Batman, então vai lá ver, corre lá pra assistir, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo Então, bora lá começar! Bom, é, aqui como vocês já viram, eu já tô, né, entrando no jogo E, e, eu quero ver como é que chama o meu Batmóvel, gente, que eu não sei Chamar meu Batmóvel, mas eu vou chamar Tá, aqui, procurando jogos salvos, aqui Eu vou começar de novo Oi, oi galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para jogar Batman No videogame do meu pai, novamente E, nós vamos jogar Batman Eu não sei jogar Batman, lembrando Mas, eu tô melhorzinha no carro, que eu treinei um pouco e eu tô melhorzinha Então, para as pessoas que têm tontura, esse vídeo agora é pra vocês Bom, é, então bora lá começar Aqui eu já tô com o Batman ali do lado Né, vai, bora Aí Começou aqui do lugar onde eu estava Que eu treinei ontem Começou aqui no lugar onde eu estava E Cadê? Vamos ver Agora eu vou com R1 Não, não é trapaça Como é que eu faço, Jesus? Aí Cuidado com o Morse Não serei pego como da última vez Será? Ó, gente, eles estão me desafiando Tá bom? Então, eles vão ser peios Sim Agora eu quero achar Uh! Aí Beir Sim Vocês viram o que eu fiz? Mano, gostei do meu ataque. Vou jogar isso aqui de novo. Não sei nem se é ataque, mas eu... Mandei ver. Como é que faz pra chamar meu batimóvel agora? Eu vou apertar ele. Nossa, do nada eu apertei ele 1. Antes de você falar. Tá, gente, bora. Chamei aqui meu carrinho. Agora, volta pra trás. Agora... Meu Deus! Vocês não tem noção do que eu fiz. Eu mandei ver aqui, batendo os caras igual eu não bati em ninguém. Eu gostei bastante. Muito legal. Tá, eu voltei aqui na face da terra. Tá bom. Tudo certo, meninas? Tá bom. Agora sim, o carro já está melhor. Tá. Meninas e meninos, né? Você acha que ele conhecia o Batman? Meu Deus! Oh, caramba! Oxi! Ali. Tá fugindo. Meu Deus! Tem muita gente! Jesus! Se eu estivesse sozinha, não ia dar certo! achando que eu esqueci deles né? nunca ai gente licença licença que eu vou ver ah eu to perto então tá já dei um drible aqui só se eu subi ali em cima eu to andando um pouquinho mais devagar que dai eu consigo ver se eu macho eles volta pra trás agora eu vou entrar nessa ruínia aqui que eu não sei onde que leva eu não sei onde que vai mas eu tenho quase certeza que os caras vieram pra cá estranho esquisito olha gente você não Robin o próximo N tem um filho ou alguma coisa assim? a gente ataca uma loja de bebidas na próxima a gente ataca uma loja de bebidas ali achei eles vão com certeza daqui aqui e aí e aí e aí e aí e aí eles estão ali a gente tô mandando ver o carro ainda tá andando mano e aí já fugiram ali tá eu vi eles agora bora lá eu vou subir nas escadas vou fazer o possível pra conseguir né espera ele mesmo? ah não sei jesus mano os caras estavam aqui velho o morcego precisa morrer logo não acredito que ainda não pegarão ele ah então ele tá ali precisamos deter essa gente e aí galera tô aqui de novo né pra gravar um outro vídeo como vocês já viram comecei a jogar e aqui eu tô tentando matar os caras só que eu não consigo ali ó aqui um perno mano tá muito ruim de carro sério eu vou querer sair e eu tenho eu quero eu 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 Vamos ver se daqui eu enxergo eles, que tipo carro da polícia ali em cima, não consigo enxergar, então vai ser daqui. Ah, não consigo, tá bom, os caras ali embaixo eu acho que são eles, estou escutando a polícia, é daqui, gente? Meu Deus, então gente, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram deixe seu like, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e é isso, tchau tchau!